Fala aí, tudo tranquilo? Dá pra dizer bom dia, bom dia, bom dia ou quase extra, extra, extra notícia quentinha saindo do forno em primeira mão pra vocês. A Uber finalmente começou um movimento de reajuste de tarifas. É oficial, conforme vocês podem olhar aqui no e-mail agora, é oficial, a Uber está aumentando as tarifas em algumas cidades. Vamos dar uma olhadinha na novidade, vamos ver o que veio aqui de bom. Uber, o dia que você estava esperando chegou. Cara, era só a mensagem que os caras começam. O dia que você estava esperando chegou. Então você, Uber, sabia que a gente queria ir muito o aumento de tarifas. Ah, se fazendo de bobo, hein? O dia que você estava esperando chegou. Reajustamos o preço das tarifas com o objetivo de deixar seus ganhos ainda mais interessantes. Olha, estava osso, cara, dizer que ainda mais interessante. Vamos dizer que vai começar a ficar interessante de novo. Não vamos ser hipócritas, hipócritas, não vamos ser hipócritas, porque no passado já foi bom, agora a gente sabe que está um pouco difícil, está mais suado. Vai ficar mais interessante. Confira abaixo o que mudou. Vamos ver o que mudou aqui. No Uber X e no Uber VIP, o valor base foi de 1,13 para 1,50. O valor de tempo por minuto se manteve em 15 centavos. O valor do quilômetro rodado foi de 0,94 para 1,02. O valor da taxa de cancelamento foi de 4,50 para 5,6. E o valor mínimo foi de 4,50 para 5,6 também. No Select, Select agora, o valor base foi de 2,25 para 2,55. Subiu 0,30 centavos, está bom. O valor de tempo por minuto se manteve. O valor do quilômetro rodado foi de 1,13 para 1,23. O valor da taxa de cancelamento foi de 5,25 para 5,81. E o valor mínimo foi de 5,25 também para 5,81 no Uber Select. Aproveite e boas viagens e assim que a Uber termina essa mensagenzinha oficial deles aqui falando do aumento oficial, aumento agora real de tarifas para os motoristas de aplicativo, mas em algumas cidades. Isso ainda não é para todo mundo, não é para todas as cidades ainda. Eu recebi esse e-mail do pessoal lá do Nordeste, recebi do Gabriel, Brito e Diego Rabelo. Pessoal, grande abraço, obrigado por ter mandado o e-mail e já compartilhando a informação. Já é um bom sinal para o Brasil inteiro, já é um bom sinal para o Brasil inteiro, para os motoristas do Brasil inteiro, a Uber está começando a fazer esse movimento de reajuste. Mostra que talvez alguém lá se sensibilizou, pensou na gente e viu se, pô cara, os caras lá estão se fudendo, está difícil. Vamos dar uma forcinha, vamos dar uma melhorada nessa tarifa. Não é um aumento grande, como muita gente queria. Ah, tem que aumentar 50 centavos, tem que aumentar 1 réu. Calma gente, já é um aumento. Mas as coisas assim, mesmo quando começarem a aumentar para outras cidades, tem que ser um aumento gradativo, tem que ser um aumento devagar, não dá para subir muito do dia para a noite, porque senão assusta os passageiros e aí a gente fica sem ter com quem trabalhar. Não adianta nada ter um monte de motorista na rua e não ter passageiro. Então, por esse lado, eu sei que o aumento não foi muito, mas já é alguma coisa. E espero que isso logo chegue para todas as cidades do Brasil. Espero que isso chegue para todas as cidades do Brasil. Então, já comenta aqui, deixa aqui nos comentários. A sua cidade já foi contemplada com esse aumento? Então, escreve aqui embaixo para a gente saber que outras cidades já foram contempladas. E se a sua ainda não foi, também deixa aqui embaixo que a sua não foi. E o meu conselho, minha dica, minha sugestão, compartilhe esse vídeo com todo mundo, para todo mundo saber que o aumento está acontecendo, que algumas cidades já estão recebendo aumento de tarifa. E pede para todo mundo reportar para a Uber, mandar mensagem de ajuda, pedindo e implorando, aumento aqui na minha cidade também. Hashtag Uber aumenta a tarifa na minha cidade. Vamos lá, vamos compartilhar essa hashtag com todo mundo. Hashtag Uber aumenta a tarifa na minha cidade. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, porque se você não se inscrever, sempre que eu tiver furo de notícia, novidade, sacada, dica, vídeo de ontem, o vídeo de ontem foi uma sacada bem legal, corre lá e assiste. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, o vídeo de ontem também, para você saber o destino do motorista. Então, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo, ok? Um grande abraço, bom trabalho, boa viagem. Clica no like, não esquece da droga do like, porque se você não clica no like, o vídeo não cresce, não aparece. E aí eu fico chateado e ainda assim eu vou fazer mais vídeo, porque eu sou insistente. Estou há quase dois anos no YouTube, fiz muito tempo o vídeo para ninguém e agora estamos aí crescendo, trabalhando rumo aos 100 mil inscritos. Então compartilha, pede para todo mundo se inscrever aí. Grande abraço e até a próxima, hein?